Bom, mas nesse sentido assim, a saúde mental também tem uma correlação interessante com a inteligência emocional. Eu vou falar de quantas décadas de saúde mental. Eu vou dizer para você que nos últimos tempos eu ando achando o conceito de saúde mental uma merda. Ah, é? As coisas têm que sumir. Tá. Tu chama de quem então? Então, quem sabe eu penso agora, mas eu só ando insatisfeito. Tá. É que para mim faz bastante sentido, na verdade, o lance da saúde mental. Se a gente começa a pensar nas coisas que a gente sente e que a gente achava esquisito, que era tabu, pelo menos para mim, como coisas que são... Tá bom, cara, isso daqui é físico. Eu consigo lidar com isso daqui que nem eu lido com alguma outra coisa que está acontecendo no meu corpo. Então, nesse sentido, para mim, funciona. Perfeito. Eu também acho. Funciona mesmo. Mas qual que é a grande questão? É a saúde. Olha só. Quando eu viro e falo assim, fulano tem muita saúde. Percebe que eu estou falando em relação a algo que alude a um encapsulamento, a uma representação que está lá fechada no corpo daquela pessoa. Ela tem homeostase. Então, eu meço os índices todos. Então, glicose, colesterol total, LDL, ferritina, pá, pá, pá. Está tudo beleza. Você entende o ponto? Quando eu falo em saúde mental, a alusão é a um sistema fechado, dinâmico, é claro, mas um sistema em que se eu medir um monte de coisa e der tudo bonitinho... Então, eu fiz o DSM inteiro, o manual diagnóstico da sociedade americana, psiquiatria. E não deu nenhum transtorno mental. Então, eu vou dizer que o sujeito está bem de saúde mental, porque é verdade nesse sentido da patologia. Só que, claro que tem uma parte da população imensa que tem alguma coisa... Um transtorno psiquiátrico do ponto de vista dos manuais diagnósticos, tá? Seja do DSM, seja do CIT, seja do que for. Sem a menor dúvida. Discutível. Ainda assim, tem uma parte que não tem. E a parte que não tem, eventualmente, está lá no poço da inteligência emocional. E mais do que isso, a parte que tem, eventualmente... Você nunca conheceu uma pessoa que tem uma coisa, ela toma um remédio psiquiátrico, e você olha e fala, mas essa pessoa é muito mais sã do que todos esses caras que estão aqui. Lógico, né? Todo dia. Você percebe? Do ponto de vista da saúde mental, como se fala em psiquiatria, esse sujeito tem menos saúde mental. Ele está lá, ele foi diagnosticado, ele tem ansiedade crônica, ele toma esse taloprã, ele blá, 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 tudo aquilo. Só que ele tem muito mais saúde mental que esse bando de idiota em volta. Você entende o ponto? E é isso que o conceito não capta, porque ele é um conceito... Ele é um conceito, pensando agora, de uma porteira. É porteira para dentro ou porteira para fora? Porteira para fora, você não tem saúde mental, você tem alguma zica. Você foi diagnosticado com uma parada, você tem uma zica. Porteira para dentro, você não tem zica nenhuma. Só que no mundo real, você olha o cara que supostamente tem uma zica, e ele tem tudo muito mais interessante, enriquecido e profundo, do que esse estúpido aqui do meu lado que supostamente não tem zica nenhuma. Inclusive, porque se o mundo lá fora... Pensa em uma situação de guerra, ou pensa em qualquer mundo tóxico. A pessoa menos sensível, menos porosa às questões do mundo, vai ser, num certo sentido aqui, vai ter menos zicas, entendeu? Então, num mundo doente, também não é tão absurdo você manifestar de vez em quando algum angústia, ansiedade, depressão. Não, talvez seja até um sinal de saúde ou sensibilidade. Em algum momento da vida é diferente, deve ser cair naquele buraco. Pensa que um monte de morrinho, você caiu no vale, porque é realmente isso, do ponto de vista energético, e você não sai mais do vale. É óbvio que é diferente. Mas sabe, os momentos assim, às vezes, eles são o próprio reflexo de uma capacidade, de uma sensibilidade, como quiser chamar, em relação ao estado das coisas. Então, eu acho que esse conceito de saúde mental traz esse probleminha. Se você não tem doença, você está beleza que você tem saúde mental. E você tem, você está ferrado. E sabe, é sempre esse discurso. Ah, porque 35% da população tem não sei o que. Mas eu sei isso, isso é todo meu dia a dia. Eu quero saber dos 70% de idiotas, de pessoas, de gente que não se conecta ao outro, que sente, que tem uma angústia, uma coisa, que acha que a vida é uma selva, cada um está com uma faca e nós somos seres do Pleistoceno. Sabe, umas imagens altamente infelizes, gente infeliz, gente brigada de um jeito visceral com pessoas com as quais elas obrigatoriamente têm que conviver, sei lá por que raio, porque são os filhos, a mãe, o pai, sei lá quem é. E às vezes, claro que essas outras pessoas também têm sua culpa, mas que também não têm essa abertura para, deixa eu parar de ser imbecil, sabe? Então, essa parte que me preocupa. Eu diria que o verdadeiro lance é, não é nem só a discussão sobre saúde mental, mas o verdadeiro lance é a psicopatologia do sujeito normal. Então, o que a gente tem de disfuncional quando a gente não tem doença? Ou a gente não está passando naquele momento, não ficamos na redinha dos critérios diagnósticos do manual qualquer. Não, a gente está na porteira para dentro. Estamos na porteira para dentro. E aí que está o negócio, aí que eu acho que tem uma riqueza muito grande. E eu acho que a inteligência emocional, ela claramente fala disso. É óbvio que se você tem transtorno bipolar, sua inteligência emocional vai muito baixa, porque seu controle emocional, aquela segunda dimensão, ele foi para o buraco por definição, porque você não controla nada. Se não, se você não controla, como a variância de estados emocionais é brutal. Então, você é o menos controlado do mundo, é um caos. Tudo bem, tem isso. É uma doença, tem a ver com estados cerebrais, papapá. Mas e aquele cara que sai do carro, peda a vida e chuta o carro do outro com o revólver na mão? Sabe algumas coisas... O cara que deu uma voadora num veinho que estava com um neto e matou o velho, mano? Entendi, entendi. Será que essa pessoa... Vamos dizer que ela já se passava no psiquiatra no mês passado, feito uma bateria séria. Será mesmo que ela obrigatoriamente seria diagnosticada com algum transtorno? Duvido. Não é, cara. É outra coisa. É um negócio muito mais sutil. E essa é a história da inteligência emocional verdadeira, entendeu? É a gente olhar e ver uma sociedade com muita gente meio doente. Na verdade, sem filosofia barata de muita gente doente. Todo comportamento humano se distribui numa gaussiana. Curva do sino. A altura é assim. Você não tem pessoa de 30 centímetros e pessoa de 7 metros. Elas estão distribuídas, né? E um pouquinho de 30 centímetros e um pouquinho de 7 metros. Não. Você tem uma distribuição normal. Temperamento. É tudo dentro da distribuição normal. A inteligência emocional, certamente, ainda que ninguém tenha feito isso, provavelmente, se distribui numa gaussiana. O ponto é onde está essa gaussiana. Onde que é esse centro? O centro é um negócio bacana ou o centro da gaussiana já é meio zoado? Provavelmente o centro da gaussiana, sobretudo em boa parte do mundo, é meio derrubadinho, entende o ponto? Então, na média, você pensa assim, poxa, eu fui para um lugar no interior, tinha umas pessoas bacanas. Mas, na prática, você está dizendo, tem uma gaussiana, mas parece que ela está empurrada para a direita, entendeu? Jogaram para a direita. As relações são todas um pouco melhores. As pessoas parecem que tem um pouco mais... A gente fala saúde mental, mas não é saúde mental. Todo mundo tem... A questão é, elas têm mais inteligência emocional, têm mais vontade de estar com o outro, têm mais essa boa vontade no trato, esse interesse genuíno em saber quem você é. Sabe essas coisas que fazem bem para todo mundo? É isso. Então, numa sociedade que a gente está, nesse sentido, intoxicados, e a nossa distribuição da inteligência emocional está muito puxada para a esquerda, a gente tem que se preocupar muito em levantar esse aspecto e trazer mais felicidade para o mundo. Existem treinamentos que realmente funcionam aí do ponto de vista da inteligência emocional? Eu acho que sim. Pensa, reconhecer suas emoções. O especialista nisso realmente é o psicólogo, em geral, o psiquiatra, treinado em psicologia. Hoje em dia, quase todo psiquiatra caro, hoje em dia, é o psicólogo, só que ele receita remédio. Mas é isso, mudou, né? Antes era... O chique era o psiquiatra e tal, hoje em dia é o psicólogo que fica uma hora com você, porque o tempo é o recurso escasso, a formação humana e tal. E depois, no final, consegue te prescrever um remédio. Então, essas pessoas, psicólogos e psiquiatras, que conseguem entender emoção, são os treinadores disso de verdade. Tem gente que não fez nenhuma dessas coisas, fez treinamento em psicanálise, sei lá no quê, que também pode ser. Eu não vejo nenhum problema. Não acho que a faculdade, medicina, psicologia, qualquer coisa, é pré-requisito para isso. Aquele papo com aquele teu avô que, porra, que manja da vida. Exato. Meu avô era o cara que menos manjava da vida no mundo. É mesmo? Ele era um gênio, o pai da minha mãe, mas era o cara com menos inteligência emocional do planeta. Mas era um gênio absoluto, justamente. Minha avó, é minha avó, no meu caso. Entendi. Nossa. E eles se completavam nesse sentido. Mas, ó, só para dizer, então eu acho que tem essa parte. A parte da regulação também. Muito isso. O psicólogo que tem uma linha de orientação, isso aí é o seu coach para essa coisa. As outras duas que são as difíceis. É a do social, porque tem uns treinamentos para isso, mas eles são escassos. Eu acho que isso daí é alguma coisa, eu vejo esse treinamento para entender as intenções dos outros, as emoções dos outros. É algo que deveria acontecer muito mais na escola. É um próprio papo de escola. Acontece, mas de forma... Vamos lá. Acontece, porque tem que acontecer nessa fase da vida das pessoas. Acontece de maneira assistemática. Isso. Não é... Ninguém... Tipo, a gente não faz um esforço organizado para que essa coisa de fato aconteça. Nós dois somos pais e estamos no chute dizendo isso, né? Mas sim, o nosso feeling é que não. É. Não, 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 não Tchau.